O ataque, Thales ajeitou para o Elianta, cadê o defesa do Willian? Partiu atrás o Honorato, o grande rali, tem a chance, Leozinho acelerou o braço! Levantamento do Honorato para essa bola do Leozinho, uma bola muito difícil. E eu acho que você não deu nada, não deu absolutamente nada para o Leal Voleibão do Mundo. Que bola, meu cumpade! Olha a bola que roda o Renan, levantamento do Willian. Lá de Betim ele fez o levantamento, correu uma maratona, um manchetão lá para trás.